Olá gente, eu sou a Fabiana Santos, sou da área de fisioterapia e eu participei hoje do curso de ozônio porque todo mundo que me conhece sabe a minha paixão pelo ozônio. Vou explicar um pouquinho uma vez. Eu tive uma infecção generalizada, tive um choque séptico e chegou no momento para ensinar SBT, na Bandes, colocar em cabeleireira Fabiana Santos sou eu e chegou numa fase que o médico falou que ele queria amputar a parte periférica do... porque não chegou sangue por causa do choque séptico que eu tive. Então foi por causa de uma complicação cirúrgica e a única coisa que eu consegui falar depois de três meses em coma com essa notícia que o pessoal, que a equipe médica queria amputar o meu pé, uma parte do meu pé era eu só escrevi ozônio. Eu escrevi ozônio e o meu amigo pegou o óleo, trouxe e começou a passar na UTI. Os médicos não queriam que o óleo entrasse na UTI, só porque a gente conseguiu fazer com que esse óleo entrasse. Eu já tinha conhecimento sobre o óleo do ozônio, então meu amor pelo ozônio é fora do comum. Eu falei para o pessoal que eu não conseguiria gravar esse vídeo porque eu tenho vergonha, mas eu acho que o meu amor pelo ozônio superou qualquer coisa. Eu queria falar isso para vocês. A ozonioterapia é excelente e se hoje eu estou com o meu pé, se hoje eu uso um salto bem grandão é por causa do óleo de ozônio e por causa da ozonioterapia. Obrigada, Dr. Rafael. Muito obrigado.